Música Meu nome é Ana Vitória, eu tenho 17 anos, sou meio campo. Comecei no futebol com 5 para 6 anos, jogando com os meninos. Tive uma transição para a base também no masculino. E aí com 16 anos foi meu primeiro clube feminino mesmo, foi no Corinthians Aldax já. A minha expectativa particular é muito grande de chegar e conquistar o Sul-Americano, porque convivendo na equipe profissional do Corinthians, eu tive uma noção do nível. Eu sei que a nossa geração é muito boa, essa geração é realmente uma geração para chegar, para conquistar grandes coisas. Eu digo a nível mundial, e ainda tem um tempo para evoluir ainda mais. Então essa é a minha visão, é minha mesmo. E quanto a ser capitã, eu acho que a Doriva confiou a função pelo que eu já vinha fazendo, não para eu mudar o meu jeito. Então acho que a característica não muda. Algumas coisas a gente aprende a mais e procura fazer, mas basicamente o que eu já vinha fazendo. Música 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 Música